Aitropica Eu amo todo dia, tira sua companhia, outra metade Juntar com a solidão, trocar tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar, madrugada fria, só a te esperar De noite e de dia, essa vida vazia, sem te amar Se você pudesse o que ia ser eu, se você soubesse o que ia acontecer Depois que o destino cruzou, seu caminho foi meu Quero ouvir, vai! Foi, pra mim foi amor, que meu coração sentiu, quando te viu Riei, riei, sentei e me entreguei demais Não mereço esta saudade, a falta que você me faz Eu só não queria agonia de estar, madrugada fria, só a te esperar De noite e de dia, essa vida vazia, sem te amar Se você pudesse o que ia ser eu, se você soubesse o que ia acontecer Depois que o destino cruzou, seu caminho foi meu Agora você, Zé! Eu só não queria agonia de estar, madrugada fria, só a te esperar E meu coração sentiu, quando te viu Eu te amei! E eu, me entreguei demais, não mereço esta saudade, a falta que você me faz E foi amor, pra mim foi amor E eu, me entreguei demais, não mereço esta saudade, a falta que você me faz E eu, me entreguei demais, não mereço esta saudade, a falta que você me faz Ei menina, chega vem pra cá, essa dança nova que chegou para ficar Revole um pouquinho, joga de ladinho, baila menina, só no sapatinho Ei menina, chega vem pra cá, essa dança nova que chegou para ficar Revole um pouquinho, joga de ladinho, joga menininha Mexer, dançar, fazer você girar A bala, sacudir, a galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você girar A bala, sacudir, a galera vai curtir Arte M, divulgações, o moral de São Paulo Ei menina, chega vem pra cá, essa dança nova que chegou para ficar Revole um pouquinho, joga de ladinho, baila menina, só no sapatinho Ei menina, chega vem pra cá, essa dança nova que chegou para ficar Revole um pouquinho, joga de ladinho, baila menina, só no sapatinho Mexer, fazer você girar A bala, sacudir, a galera vai curtir Mexer, fazer você girar A bala, sacudir Quem gostou faz barulho no trope, calma aí Tô a mais de duas horas Ensanhando uma recaída Dormeiro já tá na tela É só o aperto, talvez que liga Me vê Uma tosse pra mudar minha vida A melhor que você tem Pra ver De conspiração e de ordem Ela vem com o empurrãozinho que falta Ai, ai, ai Pra completar essa chamada Atei de aí Eu não tô nem aí Se salvou, tu não me assina O importante é que alguém Cê me chama de benzinho Atei de aí Você era a recaída Tá ligado aí Eu não tô nem aí Se salvou, eu não me assina O importante é que alguém Cê me chama de benzinho Arte M Divulgações O Moral de São Paulo Oi, Tropicali Me vê Uma tosse pra mudar minha vida A melhor que você tem Pra ver Com inspiração e de ordem Ela vem com o empurrãozinho que falta Ai, ai, ai Pra completar essa chamada Atei de aí Você era a recaída Eu não tô nem aí Se salvou, eu não me assina O importante é que alguém Cê me chama de benzinho Atei de aí Eu não tô nem aí Se salvou, eu não me assina O importante é que alguém Cê me chama de benzinho Você era a recaída Atei de aí Atei de aí Sem salvar, eu não me assina Atei de aí Atei de aí Por favor Não beija outra boca na minha frente, não Respeita aí Pelo menos o meu coração Te esquecer Mais um pouquinho É que eu não tô querendo Me alguma destruir Menos o meu coração Te esquecer Mais um pouquinho Respeito a subir É que só te imagina Você Nas preliminares Do sofá Virar um olho pra outro Na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Descebê-lo Menos o meu coração Te esquecer Mais um pouquinho É que eu não tô querendo Me alguma destruir Menos o meu coração Mais um pouquinho Respeito o nosso fim Não tô querendo É que eu não tô querendo É que eu não tô querendo Deixa eu pelo menos De meu coração Respeito nosso fim Não vou querer Me auto destruir Deixa pelo menos O meu coração Mais um pouquinho Respeito nosso fim Pra cima, vem! Quero rir, quero rir Quero rir, quero rir Quero rir Cedo, por causa do meu feriado A meu coração se encheu A minha planta está ligando o meu bocado É que agora eu só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser, eu quero Dormir de gozinha Nem pisar em festas Deus é livre Posta a volta juntos Os contatinhos já era Deus é livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração gera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração Vai! Vai! Quero rir, ei, ei Uh! Adelante, 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 adelante Você não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser, eu quero Dormir de gozinha Nem pisar em festas Deus é livre Mas quem me dera Posta a volta juntos Os contatinhos já era Deus é livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Bom dia mais tropical Mas ela chega me xingando Enchendo o saco, perguntando Quem é essa piru aí? Mas pera aí Você não paga minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela topa umas paradas Eu não faço com você Mas ela chega me xingando Enchendo o saco, perguntando Quem é essa piru aí? Mas pera aí Você não paga minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela topa umas paradas Eu não faço com você O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu não sei o que é que eu tô fazendo aqui Eu não sei o que é que eu tô fazendo aqui Mas poderia ser Mas poderia ser Rádio Globo e Coco Hall Renatão é meu patrão Dá salva de palma pro GT, Gabriel Diniz Já é a quinta vez Que você nega assistindo na Homem com a maché parada Quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra mulher Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu E aí? Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Para me dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Fala pra ele, fala pra ela Solteiro não traz Parte M Divulgações O Moral de São Paulo Mas é a quinta vez Que você nega assistindo na Homem com a maché parada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço Que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Foi esse fim que você escolheu Quero ver vocês Gando aí Para de dizer Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Solteiro não traz Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Solteiro não traz Uh! 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 Solteiro não traz Solteiro não traz Yeah! O escondial em meu bem Da mesma hora Hoje é sol E te amo, fica com Deus E de vez em quando vou à noite Sentimento seu nenhum Te amo e você mente um Lembra-se de no começo A minha língua dando faltas no seu beijão Sentimento seu nenhum Te amo e você mente um Lembra-se de no começo A minha língua dando faltas no seu beijão Falta ser como era antes Eu deixo, eu deixo Falta ser como era antes Eu deixo, eu deixo Saudações, a minha pergunta tinha uma resposta Arte Reb, divulgações, o Moral de São Paulo Eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo A minha língua dando faltas no seu beijão Sentimento seu nenhum Te amo e você mente um Lembra-se de no começo A minha língua dando faltas no seu beijão Falta ser como era antes Falta ser como era antes Eu deixo, eu deixo E aí eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo stage E aí, você tem uma cena Pra mim, olha aí Qualquer coisa Que Menina, bem perto de você Posso fazer Tapa o pé no cabelo Vem o seu som, sei lá Debra o seu beijo E a brisa lá, batalha, arranha Eu posso É oficial do seu olhar Nem precisa Provar Pega a sua toalha É quando você sair do banho Posso ser a cobaia É quando você fizer seu sonho É sim! Quando foi Joranger Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Quando vou beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Entenda, me abraça e não saia Aceito esse beijo de cobaia Entenda, me abraça e não saia Aceito esse beijo de cobaia É quando você fizer seu sonho Arte M Divulgações O Moral de São Paulo É quando você fizer seu sonho Eu posso ser a cobaia É quando você fizer seu sonho Eu posso ser a cobaia É quando você fizer seu sonho Antes de amar meu bem Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse beijo de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse beijo de cobaia E vai Valeu seu picado Arte M Divulgações O Moral de São Paulo Vem 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 Uma briga e outra de vocês Eu Nem conheço ela Mas me sinto ocupada Primeiro eu nem quis Estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim Só uma coisa assim Vem Bem pior que eu Você E não deixa ela E nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Esconda a sua raiva Em duas horas de prazer Bem pior que eu Você E não deixa ela E nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Desconda a sua raiva Em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Resconda a sua raiva E não deixa de me ver É você E não deixa de me ver E nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Desconda a sua raiva Em duas horas de prazer Bem pior que eu Você E não deixa ela E nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Desconda a sua raiva Em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Já você Eu venho Já você Feliz Daqui a pouco tem René Bahia E tem Barões Nessa noite linda Segunda-feira no Tropical Vamos sacudir esse mar Aquela bem gostosa lá Vem Se eu te falar do meu barato vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Se eu te falar do meu barato vai ficar louca Bora se trozar Que fortuna eu pego Também toma réu Bora 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 se trozar Bora 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 Me pegar Bora 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 Fazer René Seu escurrala no meu barato, bando e quem vou Louca de prazer, ouro vai comer Seu supermerda que dá uma dor, vai se arrebiar Bora se trozar, que fogo não derro Também não arrega Bora, 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 bora se trozar Bora, 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 bora se pegar Bora, 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 bora fazer E me se arrebiar, e no meio Pode ser a minha marca, oh, no seu coração Quando entrar, vai me procurar Oh, capricha, nego, diga o que sentir Essa noite vai ficar em nossas leites Joga a mãozinha pra cima, faz barulho tropica Eu fui na sua camela, eu tiro a mão na comela Quando eu cheguei, contentei, amassado para o pau Eu brinco a janela, eu tiro a mão na comela Eu banco mesmo, eu gosto mesmo Que era pra se gastar, eu gosto de luxar Eu banco mesmo, eu gosto mesmo Que era pra se gastar, eu gosto de luxar Eu banco mesmo, eu gosto mesmo Que era pra se gastar, joga a mão Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda, ela é pura Carla! Tô de rolê com a prostituta Ai que gata, ai que pura Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda, ela é pura Tô de rolê com a prostituta Ai que gata, ai que pura Arte e medifugações O Moral de São Paulo Eu viajo nela, eu tiro a mão na comela Quando eu chego, contentei, amassado para o pau Eu viajo nela, eu tiro a mão na comela Eu banco mesmo, eu gosto mesmo Que era pra se gastar, eu gosto de luxar Eu banco mesmo, eu faço mesmo Que era pra se gastar, eu gosto de luxar Eu banco mesmo, eu gosto mesmo Joga a mão pra cima, eu bato Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Tô de rolê com a prostituta Ai que gata Ai que pura Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é pura Tô de rolê com a prostituta Ai que gata Ai que pura Ai que pura Ai que pura Ai que linda Eu sei que você fala por aí que não Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Meu corpo era só uma dimensão Mas na madrugada vem me procurar Mas tô sentindo falta da cama malotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Saiu na madrugada, entendi que tava errada E tá desesperada, louca pra me encontrar Não bebe, vem me procurar Não bebe, vem me procurar ArdM, divulgações, o moral de São Paulo Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Sobrou me escalar Eu era só um lance e uma distração Seu corpo era minha diversa Mas na madrugada vem me procurar Mas tá sentindo falta da cama malotada Nas roupas pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Saiu na madrugada, entendi que tava errada E tá desesperada, não bebe, vem me procurar Não bebe, vem me procurar Não bebe, vem me procurar E tá desesperada, não bebe, vem me procurar E tá desesperada, não bebe, vem me procurar Quero ouvir, vai O nosso amor calmei doer A canoa apanhou que cansa Na minha cama cê faz tanta falta Que meu coração te expulsou Não tem nada a dizer Não tem nada a dizer Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender De esquecer A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tente dizer Mas eu superei você Fora, Forra, Azir! Arte e Divulgações O Moral de São Paulo E o nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansa Na minha cama cê fez tanta falta Que meu coração te expulsou Não tem mais Se tente dizer Tá fácil de entender Você me deu aula Joga a mão pra cima Quem tá feliz Quero ouvir a voz de você Bora! Tropical e Diz! Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tente dizer Mas eu das участ Que meu coração te apagou N ty Mas não é mais, a número 1 pra minha vida Sentei te dizer Mas eu soferei você Já doei Mas hoje não vai mais Chore com a gente, vai rei O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois açutos, um sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois açutos, um sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto